E aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com 5 vídeos e 6 premiums no canal. Estarei aqui com a Embraer Fernão 100 com a Couto Virtual Airlines para fazer o VOL de Florianópolis para Congonhas, São Paulo. Eu queria fazer uma live stream aí com o César na site aí, com o governo de Santa Catarina, sabe? Que é um problema. O avião me informei com o VOL, tá? Então eu irei fazer vídeo aqui normal e ver se eu ir para Brasília, irei para São Paulo, Congonhas. Bom, eu estou com a aeronave desligada, tá? Então eu vou ligar primeiro, eu vou pressionar isso que é com o oxigenio, tá? Bom, mas esse boost é álcool, isso cai em álcool. Esse boost, então, porque sai em álcool. Isso aqui também, só que eu vou ligar o CPU. Bom, liguei o painel. Eu vou aumentar aqui. Beleza. Bom, galera, tive que colocar o cenário para só ter o Terminal Antílico e o Descarga, tá? Porque eu queria esperar que lance o Terminal novo para o X-Plane, tá? Um realística que eu falo igualzinho, tá? Aí que eu vou ficar com o CUP Terminal Antílico por algum tempinho, tá? Aí, independente, eu não vou ir aqui para Floripa até eu conseguir, tá? Eu só vou ficar com essas porradas para o Aeroclube de Santa Catarina, tá? Mas enfim, eu vou passar o plano de voo. Eu acho que esse é o primeiro vídeo de simulação de voo que eu faço com o Facecam. Comentem aí se vocês preferem com o Facecam ou sem, tá? E a gente vai pegar o HESCOS aqui. Agora vou passar o... ... e irei desconectar o Resco aqui. Agora, nesse segundo Foi sete pushback Comandante, por favor Me mostre para onde vamos fazer o pushback Comandante, o locador já está a caminho Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas Pronto para conectar o rebocador Engaging autopilot Gancho e adaptador em posição Solte o freio de estacionamento quando estiver pronto para iniciar o pushback Assim, vamos recolocar a pisca três coisas, tá? Iniciando o pushback Hey, quit blinding me with your taxi light Turn it off Ok, vamos lá Ok, vamos lá Ok, vamos lá Tchau, tchau. Operação completa, acione o freio de acionamento, por favor. Desconexei em breve, tenha um bom voo. 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 Tchau, tchau. No takeoff. Trim. No takeoff. 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 E aí, vamos comentar. Vamos lá. 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 Vamos lá.